Música A Basilicata, uma região no sul da Itália, tem recebido muitos turistas ultimamente E isso tem feito com que ela se desenvolvesse muito mais do que as suas irmãs do sul A capital da Basilicata é Potenza No entanto, a cidade que eu considero a pérola dessa região se chama Matera Meus amigos, bem-vindos à cidade mais orientalizada, vamos assim dizer No sentido de construção aqui da Basilicata Matera, essa cidade maravilhosa, escavada praticamente em dois cânions na rocha Eu posso dizer que seria uma espécie de Capadócia italiana Aqui foi o cenário escolhido por Mel Gibson para fazer o filme A Paixão de Cristo E o James Bond, que sairá no ano que vem, 2020, último filme com Daniel Craig Também terá esta cidade como uma parte do seu cenário A cidade de Matera se divide em dois bairros Sassi Barizano e Sassi Caveuso Ambos esses bairros, eles são cravados na rocha As pedras que compõem esta composição de esculturas Elas servem apenas como apoio e auxílio Porque em verdade, as grandes casas, inclusive as pequenas São todas escavadas na mais pura rocha É impressionante O hotel no qual nos hospedamos Ele oferece uma experiência única Porque é possível você sentir como que o povo de antigamente vivia Nessas pequenas casas E mais interessante do que tudo é que embora o hotel hoje seja um hotel muito luxuoso As casas que o compõem eram residências de pessoas pobres no passado Só com o passar dos anos é que a cidade de Matera foi descoberta A ponto de uma coisa pobre se tornar uma coisa elegante Por ser diferenciada Durante a manhã nós conheceremos mais sobre essa cidade Acima de tudo, mística Parece que nós estamos em Jerusalém Praticamente Muito interessante Classificação divina E olha que eu ainda conheci muito pouco E vamos conhecer mais em breve No entanto, apreciem esta vista maravilhosa Com a catedral de Matera atrás de mim E essa composição que Deus hoje está ajudando E colocou essa lua brilhante Bem do lado da igreja Uma boa noite a todos vocês Pessoal, vocês percebem pela geografia do local Que é um cânion Atrás de mim Existe uma grande depressão E assim continua com o pequeno vale E depois a encosta sobe É uma escarpa Vamos assim dizer E as casas Elas são construídas justamente Nesta chapada Ao longo da subida Elas são escavadas Para dentro da rocha E só a fachada praticamente Que eles colocam pedras Para terminar Mas assim Mais da metade da casa Ela vai para o interior da rocha E o restante Eles complementam Fazendo essas fachadas Por isso que dá a impressão Mesmo que nós estamos Em Jerusalém Por isso que eu entendo Que o Mel Gibson Tenha escolhido esse local Porque não tem lugar mais perfeito Para retratar a época de Cristo Como uma terra É impressionante Na Itália Ter uma cidade assim Que se assemelha a Capadócia Que se assemelha aí Ao Oriente Médio Lembro até de alguns filmes Assim como Star Wars Tem algumas cenas Que são muito parecidas Com essa parte É a região da Basilicata É uma região mais Mais árida A vegetação aqui É mais retorcida Tem muitas pedras Então faz com que Dê esse clima Um pouco mais desértico E daí você chega Praticamente nesse oásis Porque não de árvores Eu digo Mas esse vale escarpado Com essas casas Escavadas na rocha Os Sassi O nome dessas casas São Sassi E realmente É imperdível Eu nunca imaginei Que estaria num local Tão diverso Assim Encantador E aí E aí